Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou compartilhar para vocês as panelinhas de latinha, as novas pinturas que eu estou criando, essa daqui é a panelinha de arroz, e ficou muito lindo galera, ficou muito perfeitura, olha a pintura dela, dá um pouquinho de trabalho, eu vou mostrar para vocês aí como eu fiz, eu consegui gravar algumas partes aí né, porque dá um pouquinho de trabalho, tem que ter bastante paciência, a panela de arroz, show de bola galera, vocês já podem estar encomendando a sua, beleza, o contato aí eu vou estar colocando na descrição beleza, é o novo contato aí do canal, acho que o Andy Sandro, esse aqui é o caldeirão o novo joguinho aí que eu vou estar criando, galera são 10 peças, quer dizer galera, tem joguinho de 10 peças, tem joguinho de 8 peças, de 5 e de 3, beleza, está chegando natal aí você já pode estar fazendo o seu pedido, beleza, olha que lindo galera, essa aqui é a preta, caldeirão, e aqui dentro pessoal, eu dou uma pintura com o spray alumínio, eu vou estar comprando aquele spray que aí dentro fica brilhoso, para ficar da corzinha da panela, e fica muito top pessoal, aqui tem outro caldeirão, olha essa pintura aqui ó, ficou muito bonito, ficou muito lindo, vocês podem estar conferindo aí, toda pintada, e aqui temos aqui, temos aqui o vermelho, essa aqui ó, que ficou show de bola, olha, você já pode estar pedindo o seu, nós já estamos trabalhando com as panelinhas, estava um dia aí parado, né, temos aqui a panela de arroz, a corzinha vermelha, o kit, temos aqui também a azulzinha, eu posso estar deixando só assim também, vai depender se você quiser só assim ó, ou quiser dar uma, uma decoração, temos aqui a dourada, essa daqui eu não pintei dentro, mas é bom pintar né, dar uma pintagem dentro também, com um spray de alumínio brilhoso, e é isso aí pessoal, temos aqui o caldeirão de bolinha, esse daqui ficou perfeito ó, eu vou estar fazendo kit galera, eu vou estar fazendo kit só desse jeito aqui, dessa corzinha aqui, dourada, temos aqui também a laranja ó, que eu quero mostrar pra vocês, a laranja também é muito bonitinha pessoal, pode dar uma sapicada de branco ou não de preto né, tem que combinar, temos aqui também só a vermelha, a vermelha pessoal, o pessoal é mais saída né, o pessoal pede muito a corzinha vermelha, é a mais saída que já saiu aqui no canal, muita gente um dia já comparou ela, já fizeram o pedido dela, a tampinha, a tampinha eu tô fazendo assim ó, a tampinha da panelinha de arroz, é, tem essa forma aqui, que eu tô criando, tem esse aqui também ó, de, esse sei, é, esse aqui é de sete furos, sete furos, e temos também, é, esse daqui ó, de sete furos né, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não, esse aqui é de oito furos pessoal, esse aqui é branco, a panelinha branca também é bonitinha, temos aqui também a panelinha de pressão, a panelinha de pressão que ainda tá secando o cabo dela, olha pessoal, panelinha de pressão ficou, ficou muito linda mesmo, dei todo acabamento com essa pintura aqui, rosa com vermelho, olha, só vou colocar aqui, mas ela, ela tá secando aí no cabo dela, não tá bom de pegar ainda, olha, o cabo dela ainda tá secando, muito lindo pessoal, coloquei aqui, fiz uma decoraçãozinha aqui com rebite, ainda vou tá pintando aqui a azeinha dela, ainda tô trabalhando aqui nela ainda, olha pessoal, ficou muito lindo, ó, aqui né, está aqui na secagem, um ponto de ser enviado, embalado, pra ser enviado, muita gente aí comendando as panelinha, aqui ó, muito linda, tem vermelha, tem o papel aqui, papel rosa, tem aqui a preta, a pretazinha, tem essa nova cor aqui, que eu fiz, ó, ficou show de bola galera, essa aqui ó. Tchau. 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 Tchau.